Cida Do que a gente passou, do que a gente viveu Maria Aparecida desapareceu Apareceu na minha vida e de repente sumiu Cida desapareceu Virou fumaça em dia de ventana E eu aposto que ela não Esqueceu do que a gente passou Do que a gente viveu Maria Aparecida desapareceu Apareceu na minha vida e de repente sumiu E eu não sei Se a Cida foi um sonho Ou um imenso pesadelo Que sumiu e me deixou Num desespero E eu não sei Se a Cida foi um sonho Ou um imenso pesadelo Que sumiu e me deixou E me deixou Maria Aparecida desapareceu Virou fumaça em dia de ventana E eu aposto que ela Não esqueceu Do que a gente passou Do que a gente viveu Maria Aparecida desapareceu Apareceu na minha vida e de repente sumiu Cida desapareceu Virou fumaça em dia de ventana E eu aposto que ela não Esqueceu do que a gente passou Do que a gente viveu Maria Aparecida desapareceu Apareceu na minha vida e de repente sumiu E eu não sei Se a Cida foi um sonho Ou um imenso pesadelo Que sumiu e me deixou Num desespero E eu não sei Se a Cida foi um sonho Ou um imenso pesadelo Que sumiu e me deixou E me deixou Que sumiu e me deixou E me deixou Eu não sei Se a Cida foi um sonho Ou um imenso pesadelo Que sumiu e me deixou Num desespero E eu não sei Se a Cida foi um sonho Ou um imenso pesadelo Que sumiu e me deixou Que sumiu e me deixou E me deixou Se a Cida 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 O Cida Se a Cida Transcrição e Legendas Pedro Negri